Fala pessoal, sou o Vitor Esprega, estou aqui com o Lucas Scudeler, fala Lucão. Tudo bem, Vitão? Beleza? Beleza, vamos começar aqui mais um Reactcast. Bora. E o Reactcast é um programa, é um podcast especial que a gente reage aos vídeos mais engraçados da internet. Algum deles com algum cunho que vai te ensinar alguma coisa, vai fazer você identificar algum erro sobre a questão de relacionamentos ou masculinidade ou feminilidade. Então é uma forma diferente de ensinar de um jeito mais despojado, legal? Então, para a gente começar aqui, para quem não conhece a gente ainda, Lucas, se apresenta. Eu vou me apresentar e aí a gente começa as reações aos vídeos aí. Legal, sou filósofo, sou teólogo, sou psicanalista, sou marido da Luciana, pai da Mari, sócio do Vitor e sócio do Luc. São meus parceiros aqui nesse podcast. E vamos reagir, as pessoas têm gostado da leveza do Reactcast? Tem gostado, cara. Estamos recebendo bastante feedback, bastante gente enviando vídeos para a gente também, para a gente reagir. É verdade. Aí eu passo para o Luc e falo assim, ó, não vou assistir porque eu tenho que reagir lá na hora, eu quero ser surpreendido. Exato. Tem que ser surpreso, pô. Tem que ser surpreso. É, eu não vi nada também, então a reação é real. Show, top. Sou o Vitor Esprega, eu também sou filósofo, mais na parte de autodidata, tenho uma especialidade em teologia, em psicanálise. É praticamente as mesmas coisas, né, Lucão? Sim. Sou esposo da Thaís, pai da Alice, e a gente está aqui junto para poder ajudar você na parte de relacionamentos, que a gente sabe que é uma dor bem profunda aí que a maior parte das pessoas tem. Às vezes fora de um relacionamento querendo entrar, outras dentro querendo sair, outras dentro querendo resgatar, né? Então o nosso papel aqui é ajudar você, independente do momento de relacionamento que você está. A gente conseguir fazer isso nesse podcast aqui com mais tranquilidade, mais leveza, para que você possa também pegar momentos que são memes, que são engraçados, que às vezes fazem cair uma ficha que uma aula séria às vezes não conseguiria trazer, mas a gente também vai trazer aqui comentários sérios sobre o assunto, tá? Então vamos começar aí, vamos reagir ao primeiro vídeo então, Luc? Bora lá. A gente vai começar já pesado hoje, vai começar meio... Acho que você tinha que se apresentar também, né? É verdade, né? Eu nem apresentei a meia aí. Fala aí, Luc. Sou o Luc, eu sou sócio do Vitor e do Lucas, a gente é sócio já há 13 anos aqui na Pandora, né? E eu faço mais a parte operacional da Pandora, eu sou professor também, mas eu defini um ano atrás, mais ou menos, que eu ia ficar meio no backstage para que a gente conseguisse fazer a Pandora crescer cada vez mais, né? Então eu estou reaparecendo um pouco agora, né? Para a gente fazer esses projetos novos, fazer coisas novas, mas a ideia é a gente sempre trabalhar para que o projeto cresça cada vez mais. Então eu estou nessa parte aqui no backstage para que chegue cada vez mais informações nas pessoas e mais vídeos, mais conteúdo, mais aulas, mais tudo. Boa. É isso aí, então vamos lá. Então o primeiro vídeo aqui, ó, um vídeo polêmico já para a gente começar com tudo. Vamos lá. Você já foi lá, já viu que não é para você, que minha mãe... Eu tinha que ter ouvido minha mãe, minha mãe falou, vai lá e casa para você ver que não é nada bom. Entendeu? Aí já casei, já acabou, já passou, agora eu posso ser livre para fazer o que eu quiser, entendeu? Porque filho, o povo já não enche mais minha paciência. Você viu que eu estou chegando aos 40, eu não tive até hoje, todo mundo já entendeu que eu não quero ter. Agora, marido, nossa, eu não aguentava mais. Ser divorciado é um alívio. Você já foi? Foi. Então, as pessoas, elas têm uma dificuldade. Ela é uma grande professora de português também, né? Só que tem uma... O professor Olavo, ele falava do problema da sociedade moderna de paralaxe cognitiva. Então, apesar da pessoa, às vezes, ter o próprio conhecimento do contexto, ela não consegue ver a individualidade do pensamento dela quando corrompe uma verdade maior, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Tipo, eu estou complicando... Estou complicando... Estou complicando um monte de palavras que não... É, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a experiência individual dela não significa a verdade de relacionamentos, tá? A única coisa que ela fez aqui, eu ando relatando a experiência dela, é dizendo que a experiência única dela não foi satisfatória, mas isso não dá autoridade para ela dizer sobre a experiência casamento ou a experiência divórcio, porque essa experiência é simplesmente dessa professora, né? Então, assim, assim como nós sabemos que a nossa experiência individual de casamento não é uma universalidade, existem princípios que são universais, sim, estão acessíveis a todo mundo e todo mundo pode alcançar sucessos, obviamente, com suas particularidades e individualidades em relacionamento, independente dos fracassos. Tem muitas maneiras de fracassar, mas tem poucas maneiras de você acertar, né? Então, eu acho que, assim, a gente, às vezes, não consegue ver o viés que a gente está preso. É isso que eu quis dizer com ela. Então, ela acredita nisso, claramente, porque foi a experiência de vida dela, só que esse vídeo até é antigo, porque hoje ela já mudou de opinião. Porque hoje ela já está junto com o cara, ela já deu várias repórteres, assim, ela falou, deu opinião sobre, não, eu estou apaixonada de novo e vou casar de novo e não sei o que. Então, até esse vídeo dela é engraçado, porque foi um retrato da vida dela, talvez onde ela... Um lapso. É, onde ela estava tipo, ah, não, se é casamento, marido, não. Só que no momento que ela encontrou um novo pretendente, um novo partido, um homem legal para ser o marido dela, ela mudou totalmente de opinião de novo. E dá para perceber que ela tem um complexo de édipo, aí falando mais da parte de psicanálise, porque ela seguiu o padrão da mãe, né? A mãe falou assim, você vai ver, casa para você ver como não é bom. E aí ela casou com alguém que não era bom. Que não era bom, para não dar certo, para validar a crença da mãe. Exatamente. Então, tinha uma conexão aí com a mãe, um complexo de édipo, não trabalhar, do que talvez agora ela já tenha trabalhado e agora ela entrou num relacionamento bom realmente. Um ponto importante falar que todos nós temos complexo de édipo e de eletra, isso não é uma particularidade de ninguém. Exatamente. É que o complexo de édipo ali, ele vai ser resolvido geralmente na infância, quando ela, quando o pai entra na vida ali daquela criança, e ela começa também a admirar o pai e não só ficar projetando ali seus desejos e necessidades na mãe. Sim. Se ela teve um pai que foi ausente, aí a gente entra numa parte de suposição, né? Mas se ela teve um pai que foi ausente, ou se ela teve um pai que foi agressivo, ou se ela não gerou uma conexão com o pai, né? Esse complexo de édipo, ele vai para a fase adulta e acontece geralmente isso que a gente viu nessa frase dela, que é ela repetir os padrões da mãe, ou ela seguir aquilo que a mãe dela falou na infância dela. Sim. Então, a mãe fica como uma super heroína aí e ela repete o padrão. É muito fácil de repetir esses padrões de pai e de mãe. Na verdade, são poucas as pessoas que resolvem o édipo e a electra realmente na infância. A maioria das pessoas leva para a idade adulta a édipo e a electra e não resolve. Então, tem muita gente de 40 anos, 50 anos, repetindo o padrão de pai e de mãe, que é padrão de validação, padrão de aversão, mas ainda é condicionado por pai e por mãe. E aí, às vezes, a pessoa nem sabe. Mas ela ainda tem um vínculo afetivo muito forte de autoridade com pai e com mãe, seja na versão positiva ou na versão negativa. Sim. Eu ia comentar que eu acho legal sempre ver a parte comportamental também, né? E ver o que a gente sempre fala da mulher estar masculina. Por mais que ela tenha a maneira dela falar, ela tem uma parte personagem dela aí, né? Sim, sim. Mas você vê como ela está masculinizada quando ela está falando. Parece um homem falando, né? Sim. Tipo, nem combina com o arquétipo feminino. A maneira que ela está falando. A maneira contundente, né? Exato. E daí, isso acaba criando essa reflexão de ela estar no masculino, por isso que ela também está pensando dessa maneira, né? Sim. É que eu emitir opinião sobre pessoas vivas é muito difícil, porque a gente está sempre mudando. Claro. Né? Então, ela até vi que ela mudou de opinião e tudo mais, e hoje em dia ela nem acredita, acho que mais nessa frase que ela falou agora. Então, isso é interessante, né? É interessante porque a gente vê um processo de cura acontecendo. Exato. Então, assim, eu falei no último podcast que eu participei, eu falei que teve uma época que eu não queria ser pai. Sim. E a minha esposa veio para mim e falou assim, ah, quando você está pensando na gente ter filho? Eu falei assim, ah, mas eu não sei se eu quero ter filho. Ela falou, agora que você me conta, depois que a gente casou? E aí, eu fiz um processo de reflexão, eu vi o quanto amoroso, o quanto que eu que estava querendo sair das responsabilidades de ser um pai. Sim. Então, a gente vai mudando as opiniões, a gente vai resolvendo esses complexos de édipo e de eléctra, que nem você falou, na nossa fase adulta, né? Sim, sim. Faz parte de a gente emitir uma opinião lá atrás, seja num momento íntimo ou num momento aberto, como que ela fez. Sim. E resolveu um problema interno que tinha, resolver isso para a sua vida, ser uma pessoa mais feliz, se envolver com outra pessoa e seguir o que a natureza impulsiona a gente para seguir, né? Sim, a natureza e a espiritualidade, né? A espiritualidade. Porque tudo que a gente tem como adversário são infantilismos. O próprio Jung usou essa terminologia. O que impede a gente de se transformar em adultos saudáveis são complexos de infantilismo. Então, não querer casar, não querer ter filhos, achar que o divórcio é sempre a solução, não saber escolher pretendente para você se relacionar, não querer trabalhar, querer viver de mesada ou de apoio social ou governamental. Isso tudo é infantilismo. Isso se torna psicopatológico até em pessoas que ficam doentes, com sintomas mesmo, por causa de apego a infantilismo e de não querer viver uma vida adulta plena. Perfeito. Muito bom. Então, eu tive a mãe um ótimo exemplo de uma pessoa que tinha um infantilismo, mudou, né? E agora está tendo uma nova revelação aí como mulher, como pessoa. E acredito que muito mais feliz. Com certeza. Vamos então para o próximo? Vamos. Esse daqui, cara, apesar de já ter passado as Olimpíadas, né? Está um pouco depois do time, a gente recebeu uma chuva, chuva de inbox das pessoas falando olha isso, pelo amor de Deus, reaja a isso, né? E aí até peguei um caso bem interessante que as pessoas acharam lindo, maravilhoso. E para a gente dar uma olhada aí e reagir para essa... A gente já reagiu um similar, né? Mas já que aconteceu de novo, a gente reage. Vila, já. É vídeo ou é foto? É vídeo, é vídeo. A gente tem o vídeo na íntegra. É aí. E aí Cara, eu acho que Tem um paradoxo aí até, né Porque dá pra você ver pela Expressão facial deles, o mais que São pessoas que se amam de verdade Só que, que nem, a inversão de Polaridade não é uma questão que exclui Verdadeiramente você ter um afeto Muito profundo por alguém Isso é legal, eles estão vivendo um momento Espero que eles corrijam esse processo, mas assim Eles claramente estão invertendo funções Né, eles tiveram um momento De alegria, um momento de aproximação Eu acho que ele ficou feliz de receber Esse pedido de casamento também, mas eu não tenho dúvida Que ela vai ter dúvidas Da segurança dela, ela vai ter Muitas dúvidas com relação se esse homem É um homem protetor, se esse homem vai ser Um homem provedor, ela tá no ápice Da carreira dela, ganhando uma Medalha Olímpica, né Talvez ela tá se sentindo muito forte E tudo mais, que ela não precisa de proteção E talvez por isso que ela tomou essa iniciativa, às vezes Nesse palco social, que era As Olimpíadas dela, que provavelmente é um grande sonho Que ela tem em profissional Só que isso, essa Atitude dela como mulher Vai trazer Muitos, muitas desvantagens Que ela não está vendo nesse momento feliz Que é o que? Ele vai me proteger? Ele vai ser um marido que tá disposto A morrer por mim? Ele tá disposto a prover a casa Quando eu não estiver bem? Ou se eu quiser Cuidar dos nossos filhos e ficar em casa? Ela não tem nenhuma dessas respostas Com essa atitude Sim Se ele tivesse pedido ela em casamento Ela teria algumas respostas Tipo, se ela tivesse vencido As Olimpíadas E ele viesse E pedido ela em casamento O que ele tá falando é Ó, você pode estar no seu maior momento Mas eu tô aqui pra te proteger Muito bom Eu tô aqui pra prover Eu tô aqui pra ser o seu anteparo Você pode brilhar Eu não tenho medo nenhum do seu brilho Eu quero que você brilhe mesmo E o seu marido vai estar aqui No fundo, te protegendo É Só que com essa atitude Que ela tomou de iniciativa Ela não tem nenhuma resposta Sim Então assim, o momento pode ser bonito Quem é romântico Quem é infantil Que muitas pessoas são infantis Quem mais romantiza isso aí E acha bonito É porque é uma pessoa infantil Ela vive num mundo da adolescência Então ela acha que isso é legal Né? Só que ela não está vendo Que racionalmente Ela não obtém respostas alguma De um possível sucesso matrimonial Então ela tá se colocando Numa situação de insegurança Porque ela tá cega Por um romantismo De tomar uma atitude Que é tradicionalmente masculina Mas por que que essa atitude É tradicionalmente masculina? Porque é uma atitude Que mostra um voto Que o homem está dando Para a sua esposa Para a sua mulher Aqui ela não tem resposta nenhuma Pode ser que eles sejam Muito felizes por alguns anos Depois vai dar muito ruim Ou se Deus quiser Abençoe eles Que eles sejam felizes Para sempre Só que assim Essa postura Não ajuda em nada O matrimônio dela Na verdade Coloca ela numa situação De desvantagem Eu até Você tava falando aqui Cara E tava passando aqui Um filme na minha cabeça Sobre a conversa Que a gente teve Com o mestre Flávio Bering Que vai sair no Que saiu no episódio Do Os Patriarcas Que foi o primeiro episódio Do Os Patriarcas Se você não assistiu Assiste Esse episódio Tá sensacional Onde ele falou Dos riscos que tem Quando uma mulher Ela decide Se tornar atleta Seja uma marcialista Ou seja uma atleta Olímpica Porque o ímpeto Do atleta É muito competitivo É muito intenso É muita testosterona Por mais que a mulher Tenha menos testosterona Do que o homem Ela tem aquela testosterona E muitas vezes Ela tem que elevar Essa testosterona Para ser uma atleta Olímpica De competição Então assim Ela entra mais No viés masculino E esse foi o risco Que o mestre Flávio Bering Que é um grande Mestre de Jiu Jitsu Falou pra gente Da problemática Quando uma mulher Não está pronta Psiquicamente Pra saber o momento De competir E o momento De ter um nível afetivo De ser uma esposa De ser uma mulher Se desarmar Exatamente E eu acho que é isso Que a gente vê Nesse vídeo Que como ela se sentiu Empoderada Que foi até uma palavra Que o mestre Flávio Também falou muito Nesse podcast Como ela se sentiu Muito empoderada O que trouxe aí Foi esse Esse poder Essa grandiosidade Que ela enxergou Foi lá E aproveitou isso Pra colocar Na vida Vida matrimonial Relacional dela ali E confundir os papéis Sim Ela está numa Postura psíquica Masculina No esporte Porque ela tem Que está masculina Pela competição Pela Pela Pelo desafio físico Psíquico E aí o que Eu acho que o equívoco Aqui foi ela Transferir Essa disciplina Esse poder De conquista masculino No esporte Pra vida afetiva dela Perfeito Na hora que ela fez isso Ela cometeu Na minha visão Um grande erro Onde ela Ela não entendeu A função dela Como profissional E a função dela Na vida afetiva Sim E ela entrou Aqui na vida afetiva dela Como líder E ela está fazendo Essa liderança afetiva E aí o que ela faz É feminilizar O marido dela É perfeito Eu acho que assim Até diferente também Do vídeo que a gente viu Da mulher propondo O cara em casamento No episódio 2 Que lá ele claramente Ficou constrangido Ele não sabia o que fazer Ele queria enfiar A cabeça debaixo da terra Eu acho que aquele caso Ele é mais complexo ainda Porque ela está mais masculina Do que ele Né E ele falou assim Opa peraí O que eu faço aqui Nessa situação Nesse aí A gente dá pra ver Que eles ficaram felizes Né Se eles tiverem Uma orientação clara ali Sobre como que eles Se colocam no papel De homem e mulher Dentro da relação E conseguem corrigir isso Pelo nível de afeto E amor Que claramente Eles tem aí Um com o outro Eles vão conseguir Corrigir de maneira Mais fácil A impressão que me deu Ela não foi Tipo tão chocante Como a do episódio 2 Sim Você teve essa percepção também? Eu acho que esse aqui Está mais próximo De um acordo Só que eu acho Que essa situação É mais grave Do que a outra Por quê? Porque aqui Os dois estão Numa concordância Onde ela está tomando A liderança afetiva E ele está seguindo A liderança afetiva Ela está falando Eu vou te proteger E ele está aceitando Ou seja Eles estão em acordo Numa postura De polaridade invertida A outra visão Do segundo episódio Eles não tinham acordo É isso é verdade Ele estava masculino E ele falou assim Não Não Ele aceitou O que você está fazendo O que você está fazendo Ele ficou indignado Ali Ela está totalmente Fora da casinha Tentando tomar liderança Ele não aceitou A liderança dela E isso gerou Um aparente choque Mas na essência O casal anterior Está mais saudável Do que esse É ele ficou constrangido Não dá para saber Porque o vídeo Cortou ali O vídeo corta Mas o constrangimento dele Ele ficou meio constrangido Ela levantou E aí meio que corta o vídeo Mas eu concordo Não teve uma aceitação Do homem ali Teve um passo para trás Ali né Ele poderia até Nessa ocasião Ter tido a atitude Ter pego o anel da mão dela E ter ajoelhado Na frente dela também né Exato Pelo menos Logo ali na frente Pelo menos ajoelha Faz ela levantar E ajoelha você Se ele tem essa disposição De casar com ela E talvez foi uma ansiedade dela Pedir ele em casamento Antes e tudo mais Então antecipa E ajoelha E fala Não você levanta Eu faço o voto Entendeu Ele não aceita o voto dela Ele faz o voto Então assim A parte A submissão dele Ao voto dela Ele tá aceitando A proteção dela Ela vai ser o O homem da família Ela vai ser a mulher Entendeu O casamento não foi construído Para isso Por Deus O matrimônio Foi construído para Deus Para o homem Proteger a mulher A mulher proteger a prole Então é importante O homem fazer o pedido De casamento Porque é ele que vai pagar O ônus Ele vai pagar o preço Do matrimônio Proteção Provimento E sacrifício Pela unidade familiar Ela tá fazendo o voto Por ele Aquela brincadeira Que eu fiz lá Eu vou fazer votos De castidade Pro Vita Depois ele vai ter que Virar o senhor mamãe Porque ele vai ter que Proteger a prole Se ela tá protegendo O macro do casamento A instituição matrimonial Só que aí Como que ele vai se sentir seguro Com uma mulher Protegendo ele Como que ela vai Admirar ele Se ele não É forte o suficiente Para protegê-la Tipo assim Inverte tudo A mulher não consegue Respeitar um cara Que não a protege E esse homem Não vai conseguir Sentir segurança Com a mulher Que tá protegendo ele Ele vai sempre Se sentir menor Ele vai ficar super inseguro A autoestima dele Como homem vai cair Não tem como você Fazer votos Pro outro Ou você faz voto Pra você com Deus Sim Votos de castidade De pobreza Pro Vitor Qual o valor Que o voto Do Lucas De castidade De pobreza Pro Vitor Eu prometo O seu voto é seu Prometo De hoje Até o último dia Da minha vida Que o Vitor Vai ser pobre Castro Uma maldição Eu vou falar assim Tá bom Isso chama voodoo O bom que você promete Eu não quero Isso chama voodoo Isso não chama voto Entendeu Então esse tipo de coisa Tem mais a ver Com uma lógica de voodoo Do que com uma lógica De voto matrimonial Sim Entendeu Ela provavelmente Não vai fazer O papel de proteção E provimento Porque isso gera Uma insatisfação muito grande Só que ela vai começar Dentro do vínculo matrimonial Tentar convencer ele A pegar o voto Que ela fez por ele E eu acho que é importante também Cara A gente até Não deixar o pessoal Pensar e generalizar Que uma atleta Sempre vai estar no masculino E que o O eventual O parceiro dela Tem que estar no feminino A gente tem atletas grandes Eu lembrei agora De uma atleta Que é do crossfit Que chama Tia Claire Ela já foi Acho que quatro vezes Campeã mundial De crossfit Só que o mais interessante Cara É que ela é submissa É o esposo E o esposo É o coach dela Então assim É o esposo Que monta o treinamento Para ela É o esposo Que fica lá Falando assim Vai Continua Que você vai conseguir Então ela segue O esposo Por mais que Fisicamente Ela seja atleta E Ela até pode ser Que tenha mais vigor Físico A força física Mas quem protege É ele Quem protege É ele Quem conduz É ele Quem toma as decisões Difíceis É ele Quem disciplina É ele Provavelmente Ela é muito mais feliz Exatamente E a gente vê ali No documentário Que tem um documentário Que fala sobre a superação Ali da Da Tia Claire Que mostra ela Passando pelas dificuldades Psíquicas De não acreditar em si Que muitas vezes Uma mulher tem Essa dificuldade Às vezes de acreditar em si De acreditar que é merecedora E o esposo dela Ficou do lado dela O tempo inteiro Mesmo quando ela perdeu Ele foi lá e protegeu Ele acolheu ela Ele encorajou ela Então Não é porque Uma pessoa É uma diretora De uma empresa Ou é uma atleta Ou é uma gerente Renomada Do mundo corporativo Ou empresária Que ela vai estar Masculina Dentro dos relacionamentos Não De maneira nenhuma Isso porque O estado matriarcal É a capacidade De você usar o masculino E voltar para o feminino Exato Muito bom Ótimo Vamos para o próximo Vamos rodar então mais um O próximo É bom também cara Porque eu acho que ele mostra Bastante Vários conceitos aqui Que a gente fala De ilusão da princesa Da sedução do homem E um caso Com uma pessoa Bastante famosa Ele é casado Meu mundo desmoronou Hoje eu estou aqui Para desabafar Porque estou me sentindo Muito mal Eu conheci um cara incrível Ele parecia ser tudo O que eu sempre quis A gente se conectou De uma forma Que eu nunca tinha Experimentado antes Mas Ontem à noite Eu descobri Que ele é casado Meu mundo desmoronou Eu não consigo Parar de chorar Eu me sinto enganada Usada E completamente Devastada Como ele pode fazer isso Comigo Eu acreditava Nas palavras dele Nos momentos Que passamos juntos Eu achava Que eram reais Agora eu estou aqui Sozinha Tentando juntar Os pedaços Do meu coração partido Eu não sei Como seguir em frente Depois disso Tudo o que eu queria Era ser feliz Ao lado de alguém Que me amasse De verdade Desculpa pelo desabafo Mas eu precisava Falar com alguém Por favor Tomem cuidado Com quem vocês Deixam entrar Na vida de vocês Eu não desejo Essa dor pra ninguém Ó, exatamente Esse motivo Que eu desculpe Talvez o O caso dela Ganhe a repercussão Porque ela é muito famosa Né? Mas é exatamente Por causa disso Dessa experiência Que eu construí O método vestibular Dos quatro pilares Porque Ela falou assim Ah, a gente teve Uma conexão maravilhosa Tudo bem Mas você teve Uma conexão maravilhosa Com um cara casado Como é que você Não descobriu Que o cara Era casado antes É uma falta De estrutura lógica De estrutura cognitiva Pra fazer o processo De triagem Porque é muito provável Obviamente que ela Não revelou isso Mas assim Ela se deixou levar Por paixão Ela se deixou levar Por química Ela mesma fala Isso que eu achei legal Porque mostra muito Dos conceitos Que você traz, Lucas Porque ela fala Que ele bateu Todo o meu checklist Ela fala um pouco isso, né? Tipo, ele bateu Tudo que eu sempre Eu sempre quis num homem Então tem a ilusão Da princesa Com a sedução Pelo ouvido Exato O homem Ele seduz com a história Entendeu? Ela não tem uma estrutura Metodológica Pra fazer a triagem Ela tá Iludida no checklist Mental dela O cara Provavelmente deve ser Um cara Com alto poder Aquisitivo e social Também Pra se relacionar Com uma mulher Dessa que tem fama Então ele provavelmente Consegue projetar Um personagem Poderoso Ele consegue criar Um personagem Com muito detalhe Enganou ela Seduziu ela Provavelmente teve Intimidade sexual E tudo mais Ela se apaixonou Achou que o cara Era o cara Que ela imaginava ser E depois descobriu Que o cara Era casado Porque Não fez uma triagem Lógico Cognitiva E depois Se abriu Pra uma intimidade Que tem que ir crescendo A pessoa Quando ela se abre Pra intimidade física Com alguém Logo no começo Esse é o tipo de resultado Que você vai ter Na grande maioria das vezes 99 de 100 É isso que vai acontecer Sim É porque a ocitocina Ela vai tomar ali O córtex pré-frontal Que é o tomador De decisão De fato O racional Principalmente No corpo feminino Principalmente No corpo feminino Que é uma dose Muito mais cavalar Que o masculino A questão não é nem a dose A dose é igual do homem Só que Na cadeia androgênica A testosterona Eventualmente Neutraliza a ocitocina Então o homem Quanto mais masculino Ele é Pela cadeia androgênica Fortalecida De todos os tipos De testosterona Ele neutraliza Grandes quantidades De ocitocina O que que significa O homem demora mais Pra fazer vínculo emocional Homens feminilizados Com testosterona baixa Se apaixonam rápido Homens com testosterona alta Demoram pra se apaixonar Por causa desse antagonismo Dos dois Por causa do antagonismo Da testosterona Com a ocitocina Então é por isso que Se a mulher quer estar Com um homem Que tem uma testosterona Muito alta Que ele é masculino E você quer que ele se apaixone O processo de conquista Tem que ser mais longo Perfeito Porque tem que chegar Em níveis muito altos De ocitocina Porque a testosterona dele Tá sempre neutralizando Os efeitos da ocitocina Que tão acontecendo No cérebro dele Que é o efeito De compartimentalização A ocitocina tem um efeito De conexão afetiva Emocional Tipo as coisas Fazem sentido Parece que são os sinais Que os deuses estão mandando E a testosterona Tá falando Cala a boca Nada a ver isso aí A testosterona Normalmente Tá falando isso Tipo cala a boca Coisa idiota Cala a boca Coisa idiota Dá um murro Na cara dele Entendeu Pega o que é seu Tipo você tem que vencer Nesse campeonato Você só pode pensar em você Se a testosterona falasse Seria mais ou menos isso Seria mais ou menos isso Que ela fala Vai lá Vai lá Mata o cara A ocitocina fala assim Você não está vendo os sinais Está tudo acontecendo Numa dança Harmoniosa Parece que Deus está falando Com a gente Quer que a gente Nos apaixone E a testosterona fala assim Cala a boca Dá um murro na cara dele Então é assim A ocitocina Está tentando seduzir Esse canto maravilhoso Da harmonia Que faz a pessoa Se apaixonar E a testosterona Está tipo Quebrando cada movimento Que a ocitocina faz Serei um guerreiro Conversando Exatamente Então uma hora Óbvio Se tiver interação suficiente Vai Principalmente no comportamento clássico No comportamento clássico A ocitocina vence Porque a conquista Foi longa o suficiente Chegou num nível Onde a testosterona Fala assim Não, tá bom Isso aqui é bom Para eu me dedicar E aí eu acho Que a testosterona Começa a ser direcionada Para o ganho familiar Para o ganho do núcleo familiar Então ele vai buscar As conquistas Fora do relacionamento Ao invés de ser Um antagonista A parceira A gente poderia dizer Que a ocitocina Direciona a testosterona Para ganhos De contexto diferente Só que essa decisão Só que essa decisão Tem que ser racional Por isso que eu falo Que o homem decide Se apaixonar Ele decide Criar o vínculo afetivo É quando ele para De querer resistir Aquele sentir Ele fala Não, tá bom Eu vou me permitir A isso Mas agora eu tenho Que direcionar A minha testosterona Para algum lugar Então ele direciona Para conquistas Daquele vínculo familiar Que ele decidiu fazer Quando você tem O vínculo afetivo Antes de você conhecer A pessoa A testosterona vence Ela conquista A conquista sexual A conquista do corpo A conquista do romance Às vezes também E logo em seguida A testosterona fala Próxima conquista Cansei dessa aqui Esse território já é meu Quero outro território E as pessoas Não conseguem entender Se é um comportamento Que a gente está tentando Humanizar Ou trazer Para uma visão humana Mas a testosterona É isso A testosterona É um hormônio de conquista Sim A ocitocina É um hormônio De relacionar De vínculo afetivo De afeto E eventualmente Uma base hormonal Para o amor também Sim Só que se não vencer Isso no homem Ele não se apaixona Isso é o que as pessoas Chamam de paixão cega Porque isso não tem Nada a ver com amor As pessoas confundem O amor Daquela química Que acontece Fala assim Nossa Que nem ela falou Eu nunca tive momentos Tão extraordinários Com uma pessoa Eu até falaria Fique mais cético Quanto a isso Porque esse vínculo De paixão Emocional Animal Instintivo Para conectar Duas pessoas Ele está muito Além do normal O amor é algo Que é construído Com o tempo Ele vai sendo construído Ele tem esse vínculo De paixão inicial Só que ele é mais dosado Sim E aos poucos Ele vai aumentando Vai crescendo E você vai criando Uma conexão Com aquela pessoa Que é espiritual E não carnal Exatamente Não E você faz o vínculo E o amor é sereno O amor é sereno O amor tem Não querendo resolver Não querendo resolver Abri uma live Para desabafar Do meu coração partido Pelo amor de Deus Entendeu Com tantas milhões de pessoas Isso é uma coisa Que é importante A gente falar também Você ser popular Não significa Que você é sábio É Exatamente As pessoas confundem Fama e popularidade Com sabedoria Sabedoria É uma das coisas Mais raras Que existe E às vezes Ela é até mais anônima Do que exposta Assim desse jeito É mais provável Você encontrar sabedoria No anônimo Do que no popular Do que é famoso Volto até O exemplo Que o Vitor deu Do mestre Flávio Ele é bem anônimo Até se você for ver E é um cara Espenatural Ele é muito 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 conhecido E respeitado Na comunidade do Jiu Jitsu Mas assim No popular do Jiu Jitsu As pessoas não conhecem Muito ele Exatamente Porque não é uma pessoa O sábio Ele normalmente Não vai dar espetáculos É Ele não é um showman Ele não é uma pessoa Que gosta ali do palco De aparecer De falar Exatamente É diferente A sabedoria Na minha visão Quando ela Ela se manifesta Em todos os contextos de vida E na arte Talvez Na arte clássica Quando você tinha Esse processo Da devoção a Deus E do serviço a Deus Mas na arte contemporânea Na arte moderna É muito difícil Você encontrar sabedoria Porque o culto É o culto ao homem E ao prazer É o culto humanista Ao homem e ao prazer Então assim É muito difícil Eu não vejo nada De mainstream De popular Porque assim Não tem nada De sabedoria lá Eu nunca vi nada Na arte popular Ou na arte secular Que é de sabedoria Não tem nada Entendeu? Então assim Não é porque É uma cantora famosa Com dezenas Ou centenas de milhões Seguidores Ou multimilionária Ou bilionária Que vai vir alguma coisa Que vai me agregar Na minha vida espiritual Ou no meu processo De tomada de decisão Pode ser uma técnica Uma cantora Excelente Excepcional Isso é um dom Que Deus deu pra ela E eventualmente Deus tá convidando ela Pra o processo De devoção ao criador dela Porque ela só tem voz Porque Deus deu a voz Pra ela Sim Tá? Só que enquanto esse processo Não acontecer Ela não vai resplander Sabedoria Ela tem o talento Que ela utiliza Dentro de um processo De arte secular E isso é uma manifestação Também do estado emocional Que ela tá vivenciando Que é um estado De humor De experiências De secularidade De uma pessoa Que tá vivendo no mundo Se ela estivesse Fazendo o processo Devocional para Deus Pra encontrar um marido Pra ser o parceiro dela De vida Provavelmente Deus faria uma intervenção E fala assim Esse homem Que você tá achando Que é maravilhoso Ele não é pra você E ela ia receber Em sonho Ela ia receber uma mensagem Alguém ia mandar Uma mensagem no Facebook Ou no Instagram Pra ela falando assim Ó, falando de tal É casado Provavelmente Deus mostrou Pra ela várias vezes Mas ela não quis ver Isso E aí ela viu Já num estado mais tardio E já tava super envolvida Super envolvida Porque o adversário Que é isso, né? Até o que Eu vou segurar um pouco Esse vídeo, cara Porque eu achei Esse vídeo sensacional A gente tem vários Aprendizados com esse vídeo Eu vejo muitas mulheres Que chegam até a gente Falando que se envolveram Com caras em relacionamentos E que não sabiam Isso é até meio que comum No dia a dia No mundano, né? E uma das descrições Que mais me marcaram Quando eu tava estudando de Jung É o que ele chama De atrofia maternal Que é quando a mulher Ela tem uma mãe Muito controladora Ou uma mãe que falava assim Ah, não tenha filhos Porque filho é só dor de cabeça Filho só vai te trazer encrenca E ela acaba gerando Essa atrofia maternal Que é não querer ser mãe, né? E ela consciente E inconscientemente Ela se sabota Nos relacionamentos E o Jung explicava Que a maior parte das vezes Essa mulher inconscientemente Se envolve com homens casados Às vezes por escolha Sabendo que ele é casado E às vezes por Inconscientemente Que ele é casado Para não dar certo Para não dar certo Para ela não ser mãe Sim Né? E outro dia eu tava vendo Uma experiência De um outro De um grande Mentor de autoconhecimento Aqui no Brasil E ele pegou Num evento dele mesmo Que era um evento presencial Ele pegou uma mulher ali Ele chamou ela no palco Ela falou que tava tendo Problemas em relacionamentos Que ela só se envolvia Com um homem Que tava em um relacionamento Ou que era um homem Que fugia dela Que sumia E ele falou assim Vem cá aqui na frente Ele chamou cinco caras E ele falou assim ó Tira a aliança desses caras Né? Ou não Desculpa Eles colocaram a mão pra trás Coloca os cinco a mão pra trás Né? E ela vai escolher Com quem que ele ficaria E aí ela vai Em cima do palco E ele fala assim ó Desses cinco homens Com quem você ficaria? Os caras não falaram nada Os caras não se apresentaram Eles só estavam parados Com a mão pra trás Tinham quatro solteiros E um casado Ela falou assim Ah eu ficaria com esse Aí ele falou assim Mostra a sua mão Na hora que ele mostrou a mão Tava a aliança Os outros mostraram Tavam sem aliança Então dá pra ver aí Como essa escolha Ela é vinculativa E inconsciente ali Ela pegou sinais inconscientes Do compromisso dele E é onde ia manifestar O complexo dela De não dar certo O casamento Que era o único Disponível ali no cinco Que era o casado E ela escolheu o casado Exatamente Sem saber que ele era casado Então isso é importante As pessoas saberem Porque as vezes a mulher Ela tá num complexo ali Onde ela tá se envolvendo Só com homens em relacionamento Ou só com homens Que fogem de relacionamento E o que ela precisa fazer É se interiorizar Entender Curar esse aspecto psíquico De atrofia maternal Que foi gerado com as palavras Da mãe dela lá atrás E aí sim Ela se permitir Ser feliz nos relacionamentos Se permitir matrimoniar Se permitir ser mãe É porque esse processo Até da atrofia maternal Ele é muito traumático Porque imagina a sua mãe Falando pra você Que é traumático ter filho Que é ruim Ela basicamente tá falando assim Você foi um erro Jogando na sua cara Na sua cara Sua mãe falando Na sua cara É Você foi o meu pior erro Caraca É uma tonelada De prova Você digerir isso É muito dolorido E muito demorado E aí Entra em outro aspecto Eu acho que esse vídeo Ele é interessante mesmo Porque É o oposto De tudo que a gente ensina mesmo O oposto Porque não tem Rotina sagrada Não tem rotina de autocuidado Não Tem o gostar de gostar De alguém A ilusão da princesa Várias questões aí Que é exatamente O que a gente ensina Você precisa Fazer o protocolo De primeiro Deus Depois si mesma E depois o outro também Perfeito Bora Próximo vídeo Bora rodar o próximo Bora Bora Vamos Por um pouco de humor aí Vamos Foi o drama Agora vem o humor É um vídeo de comédia Mas tem uma Muita verdade É entender que o homem gosta De se sentir respeitado De se sentir admirado De se colocar Numa posição de auxílio De fazer o que precisa Pra fazer o cônjuge feliz Óbvio que eu adicionaria Uma questão que é Você precisa buscar Essa ajuda Esse respeito Com o seu marido Com coisas sinceras E autênticas Abrir o pote de geleia Depois Deixar E ele Indique Eu acho que a intenção Cara Foi mostrar Que a mulher Ela não precisa Fazer tudo E ela fez De um jeito Mais engraçado Mais cômico Às vezes Quando eu posto Coisas assim Lá no meu perfil Do Instagram Vem algumas mulheres Falando assim Ah mas eu não posso Abrir o pote de geleia Ela não entendeu A intenção Do pote de geleia A analfabeta funcional É Ela não entendeu Que na verdade É pra ela não sair Fazendo tudo Na casa dela Sendo que o esposo Tá lá disponível A minha esposa Antigamente Ela fazia um monte De coisa na minha casa Hoje ela vira pra mim E fala assim Se eu comprar A cola quente Você faz uma cola Aqui pra mim Ah faço Eu pego ali E faço Não sei o que Pode comprar Antes ela ia lá Ela fazia E ainda falava Olha o que eu fiz Eu fiz não sei o que Eu acho que é mais Esse freio Que às vezes a mulher Tem que ter Em não querer resolver Tudo Como ela resolve Ali na vida profissional Dela eventualmente Sim Em casa também Sendo que ela tem Ali alguém Que ela pode Mostrar admiração Através de um gesto Simples Porque o homem A hora que minha esposa Vira pra mim E fala assim Se eu comprar a cola quente Você cola pra mim Eu falo assim Nossa legal Ela tá contando comigo Uau Eu sou o cara Sou o cara Pra resolver os seus problemas Eu acho Vitor Conte comigo Eu sou o seu super homem Eu gostei desse vídeo Por isso que eu achei legal Da gente colocar esse vídeo Porque pra mim Ele Tudo isso é treinável Tipo assim Eu tava fazendo aí É um treino É quase como se isso fosse Uma aluna da SDR É Sabe Porque ela tá treinando Fazer isso E assim Às vezes as pessoas Também interpretam isso Eu vejo nos nossos posts De falar assim Ai Mas eu fico cansado De ter que ficar fazendo Esses joguinhos Né Mas não é isso É um treino Pra você tornar isso natural E você aprender A ser feminina E deixar o homem Aprender a ser masculino Também Eu acho que assim Essas pessoas que dão Desculpa Joguinho Ela dá um rótulo Que é a falácia do espantalho Pra ela Dar a justificativa Pra ela não ter que fazer O que ela quer É Que é Controlar tudo e todos Na vida dela E ser extremamente masculina Você quer ter um corpo legal? Então você tem que Ir pra academia E você tem que Ter a dor De malhar todos os dias E comer direito Você quer ter um casamento bom? Você tem que ter Disposição E disponibilidade Pra treinar todos os dias Pra entender a mente do seu marido Ele entender a mente sua Como mulher E os dois Tem que treinar todos os dias Você não vai ter um casamento bom Porque Deus sorriu pra você E você é a pessoa mais bonita do mundo Esquece Perfeita analogia Cara Eu acho que as pessoas Não entendem essa questão de treino Você não tá lá fingindo Que você tá levantando Dois quilos no braço Pra você pegar dez Lá na frente Você tá simplesmente Fortalecendo aos poucos Sendo responsável Com o seu corpo E levantando um peso Que por mais que seja pequeno Você tá começando agora A exercitar Você não pode levantar Um peso de dez Porque por mais que você consiga Você pode se lesionar Exato Então A hora que uma mulher Ela faz um treino desse Ela pensa Às vezes a mulher não vai abrir E vai depois dar pro marido Mas ela fala assim Pra que eu vou me esforçar Se meu marido tá aqui E ele vai ver isso Com bons olhos Exato É um ato de nobreza De humildade Se o cara não tiver lá Ela vai lá Faz força e abre Entendeu? Ela não depende dele Mas é uma questão de Humildade De nobreza De reconhecer Reconhecer a presença Da força E da proteção masculina ali Nesse momento Que tá ali E também assim É o que cada um É bom em fazer Porque isso As pessoas me perguntam muito assim Como é que Eu divido tarefas Em casa Você tem que dividir tarefas Por talentos Primeiro Quem é bom Para fazer cada coisa Sim Né Quem é que tem Quem é que gosta Segundo quesito Quem gosta Pode não ser tão bom Mas gosta Então a pessoa vai acabar Fazendo com mais Mais esforço Mais entusiasmo Então quem é bom Quem gosta Depois quem tem Uma certa tendência Uma facilidade Ou depois Quem é menos pior Ou quem desgosta menos No último de todos É você contratar alguém Que gosta e faz Como trabalho E você coloca alguém Para fazer Mas a ordem de tomada De decisão É os principais Quem é bom E quem gosta De fazer aquilo Sim Então se você tem um marido Que tem naturalmente Mais força muscular Do que você Em via de regra E você está fazendo Alguma coisa Que demanda esforço Ah eu vou colocar Uma caixa No armário Lá em cima Da minha cabeça Um metro acima Da minha cabeça O que eu vou fazer Ah eu vou ter que pegar Uma escada Eu vou ter que subir A escada Com uma caixa Na minha cabeça Depois eu vou ter que Abrir o armário E me equilibrar Com um pé E a outra mão Vou jogar Você pode fazer isso? Pode Você tem que ter Uma capacidade atlética Que é uma capacidade Atlética Grande Alta Você está sozinha E o cara não está lá Foi viajar E precisa Faz Que minha esposa Pede Ela é uma mulher Extremamente atlética Faz muito esporte Mas tem coisa Que ela vai fazer Que para ela É um esforço nível 10 E para mim É um esforço nível 2 Entendeu? Apesar de ela ser uma atleta Tem coisas De delicadeza Que para mim É um esforço nível 100 E para ela É um esforço nível 2 Sério Entendeu? Então eu falo assim Eu posso fazer? Posso Mas eu falo Amor faz você Você vai fazer bem melhor Do que eu Mais rápido E com mais qualidade Provavelmente você vai ficar Insatisfeita com o resultado E vai ficar mais satisfeita Com o resultado dela mesmo Então Essa 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 doçura De você compartilhar As tarefas Dentro de casa Com a talento E o querer De cada um Eu acho que é uma sabedoria Essencial E É um dos grandes Segredos que faz Casamentos durarem Tanto tempo Legal Muito bom Bora para o próximo então? Vamos para dois mais Domine sua fúria Vamos para dois mais masculinos Agora para a gente Mudar um pouquinho Beleza Vamos ver isso daí Só para ler para o pessoal Não sei se fica pequeno Aqui é o tesouro da mamãe Aniversário de antes Viraliza com um bolo inusitado Cara você vê que bizarro né cara Até a postura dele é uma postura de menino assim É Cara e saber que esse cara eu nunca diria que tem 30 anos Eu demorei para entender o vídeo Eu só fui entender na segunda vez Eu fiquei olhando e falei assim Peraí é um cara Aí eu li 31 anos Aí eu olhei para ele e falei Não não é possível Eu vi o bolo Tipo os símbolos eles são contrastantes né Até você entender o que está acontecendo Tipo a mente dá uma bugada Exato Não é o tesouro da mamãe Igor o tesouro da mamãe Meu irmão com 31 anos Com o bolo que minha mãe encomendou Carinha de palhaço Eu não Ele está tão infantilizado Que até o corpo dele já reflete essa infantilização Ele parece que é um menino de 16 anos De 15 anos Exato E assim tem moleques de 15, 16 anos Que já tem mais postura corporal de homem do que ele Então cara Você vê como é danoso Presença excessiva da mãe na vida de um homem Total Eu acho que até isso é uma A gente falou até no último podcast né Sobre a questão do Acho que é uma sabedoria americana Do filho sair Principalmente homem né Ali depois que terminou o colégio Ir para a faculdade Ele sair de casa Ele ir para uma faculdade né A gente até falou Quais são os ônus disso no último episódio Mas eu acho que um dos bônus é justamente esse É o homem ele ter uma Um choque de realidade De tipo Agora sou eu por mim É Até tomar Ter mais responsabilidade Sobre os impulsos instintivos De ele Não ter mais uma mãe Para chegar em casa por exemplo bêbado E a mãe falar assim Pô você bebeu E ficar ali na orelha dele Cara se ele estiver fora Com 17, 18 anos Chegar em casa bêbado Quem vai cuidar dele? Exato Quem vai falar o que para ele? Então ele começa a amadurecer Mais cedo Sim Porque ele não tem aquela Super proteção da mãe Fica ali azucrinando ele na orelha Sim E ele finge que não escuta Ela vai lá Finge que ele não fez nada Depois de dois dias E está tudo bem Ele vai e faz de novo Sim Ele arca mais com as responsabilidades dele Agora 31 anos com bolo de criancinha Coca-Cola Brigadeiro Decorado com o Kiko do Chaves Do tesouro É uma coisa que me remete A uma conversa que eu e o Luke tivemos Na outra semana Onde você está Você pode explicar melhor do que eu Mas ele está falando um pouco assim Como a vida de solteiro Se você quer prosperar Você tem que ser mais autodisciplinado ainda Sim Do que o homem casado Porque o solteiro pode tudo É O nível de tentação é muito maior Na vida solteira Então é curioso Porque Parece que você precisa ser mais regrado Porque Tanto você Não tem um propósito maior familiar A base da família Quanto uma pessoa ali em casa Te esperando E ao mesmo tempo Que você ama A honra E tem um compromisso Com essa pessoa Para dar satisfação Exato Para dar satisfação E ao mesmo tempo É tudo muito sutil Porque você começa A ser tentado Por pensamentos Ah, eu não tenho uma parceira mesmo É, putz Não tem problema Não tem ninguém me esperando em casa Não tem hora para voltar Não tem hora para voltar Exatamente E essas nuances De pensamento Vão te levando Para pensamentos piores Ou coisas piores A tentação vai aumentando A tentação vai aumentando Essa é a grande dificuldade Eu acho que De um homem solteiro Isso eu acho que até Estou tendo um insight aqui agora Não sei se vocês concordam com isso Mas Talvez esse 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 nível de tentação Que o homem solteiro recebe Sem uma proteção De uma mulher Talvez seja por isso Que alguns homens Solteiros Imaturos Que não tem a capacidade De autodisciplina Ficam na casa das mães Até os 35 40 anos de idade Porque ele não tem Capacidade De se proteger De se proteger E ele pode se autodestruir Ele quer que a mãe proteja Porque ele não exerceu Faz muito sentido O cara imaturo Fica na casa da mãe Porque ele não tem Uma esposa ainda Que cumpre essa função De blindagem espiritual Só que você tem o ônus Porque sua mãe É sua mãe Exato Então você talvez Não amadureça nunca Porque você está com a sua mãe Então se você não sai É uma fuga É uma fuga Na verdade Porque se você está Debaixo da asa Da mamãe ainda Você não tem A oportunidade Na verdade De sofrer a tentação Para aprender Resistir a tentação Cara Eu tenho um colega É muito louco A gente zoa muito ele Cara Eu não vou falar Ele é o vivo Então Não vou falar o nome Eu não vou falar o nome Para não expor o garotão Meninão Meninão de 35 anos Onde ele mora Na casa da mãe A gente Sempre que a gente Se junta A gente fala E aí Quando é que você vai sair Do colinho da mamãe Entendeu E ele fala exatamente isso Ele fala Para que eu vou sair Eu tenho roupa lavada Eu tenho o jantar feito Eu tenho o meu quartinho ali Minha mãe não enche o meu saco Eu gosto da convivência dela também Não sei o que Ela gosta da minha convivência também Eu não vou sair da casa da minha mãe não Para passar perrengue Cara Eu vou ficar lá Entendeu Eu falo assim Você ajuda a sua mãe Com alguma coisa Eu não ajudo nada não Não precisa Entendeu O cara é o filhinho da mamãe Y-Liter Com 35 anos E a gente arregaça eles lá Eu acho que uma das funções Do grupo de homens É exatamente esse O pior de tudo É que é um cara Tipo Extremamente competente Profissionalmente Ganha uma grana E o cara É um filhinho de mamãe Porque ele escolhe Ser um filhinho de mamãe Ele gosta de ser Ele gosta de ser o tesouro Entendeu Ele gosta do bolinho Do Kiko Não, não Eu falo Cara É impressionante Porque esse cara Ele é um cara Que tem um porte masculino As mulheres olham pra ele As mulheres babam O cara faz Nossa esse cara É um homem O Kuni descobre Que o cara é o maior Fã tesouro da mamãe Eu imagino As mulheres frustradas Com ele Você fala assim Meu Eu não acredito Que eu tô saindo Com esse cara Entendeu O cara mora Com a mãe ainda E tipo Bate continência Pra mãe E tudo mais Então É difícil Você encontrar Esses alinhamentos espirituais Você tem que investigar Uma mulher pode ser facilmente Ludibriada por esse colega meu E sair com esse cara Um mês, dois meses Tendo que começar um namoro Quando ela descobre Que ele mora com a mamãe E a mamãe que lava a cueca dele Dobra e guarda E que ele não paga nada em casa Ele é tipo um filhinho De mamãe mesmo Um complexo de édipo também Só que agora de um homem Com uma mulher Exato E o problema é que Tem grandes chances De eles Começarem a morar juntos Às vezes não casados E ela virar a mãe dele É Provavelmente Não vai mudar o papel Ele só sai Ele só sai da mãe dele Se ele encontrar a outra mãe Outra mãe Exato Porque ele é o tesouro Esse é o problema É o tesouro da mamãe Então ele só troca a mãe dele Por outra mamãe Ficou muito ruim Essa imitação do Kiko É que tá estourando aqui Se eu gritar Vai estourar Entendeu? Tesouro Mamãe querida A minha talvez Fique um pouco melhor Nossa Essa cara bizarra Vai Passamos dos limites Vai Corta essa parte aí Depois Esse daqui também é um bom vídeo Não é um cara muito referência Mas é uma série de filme Então Prazer em te conhecer Eu vou trocar uma ideia Quero falar com você O negócio é o seguinte Nos últimos 16 anos A segurança e pretensão Da minha filha Estavam exclusivamente Sob minha responsabilidade Agora Pela primeira vez Aqui na tela Eu vou passar Essa responsabilidade Pra você Se liga Se não A sua mãe Vai te empolvar Numa cadeira de modas Pelo resto da vida Beleza Eu preparei esse discurso Porque eu queria ser O mais gentil Por você Sacou? Já deu Tudo bem Tudo bem Escuta Ele disse que foi maravilhoso Conhecê-los E deseja que você tenha Uma ótima noite A gente se vê Às 11h30 É 11h30 É 11h30 Ele chove Tá em casa Eu pegava às 11h Eu acho que ele entendeu O recado, irmão Cara, eu acho sensacional Esse vídeo Porque assim Por mais que ele Estresse o cenário Seja extremamente Forçado, né? Lúdico, né? Lúdico, caricato Eu acho que esse é o papel De um pai mesmo Para com a filha Todo homem gostaria De fazer isso Com o namoradinho Exato, o pretendente da filha Eu, cara, adoraria fazer isso Dar um apavoro no cara Que você fala assim Se ele pensar em sair da linha, cara Ele fala assim, cara É vida ou morte, entendeu? Sabe o que eu achei? Sabe o que eu achei sensacional disso, cara? Que ele chama o cara Para conversar de lado Porque muitas vezes A gente vê exagero dos pais também Expondo o namorado da filha Na frente da filha Ou às vezes falando assim Esse moleque aí, não sei o quê E a filha cria um complexo de Electra Onde ela não consegue ser feliz Com nenhum cara Porque o pai dela Fica pressionando ela Para não sair com os caras E fica desfazendo Das pessoas que ela se atrai Então assim Nesse caso aí Eu achei muito É um exemplo estressado Um cenário estressado Mas eu achei um ótimo Uma ótima forma Da gente entender Qual que é o papel do pai Então, não expor O namorado da filha Na frente da filha Ele foi Chamou de canto Conversou Falou de uma forma Bem interessante Até hoje A responsabilidade Da minha filha Era minha Segurança e proteção Agora eu estou passando ela Para você Claro que ele exagera um pouco Na hora que ele fala Que a mãe dele Vai levar ele É o apavoro Botou o apavoro ali Tem que botar o apavoro No monte de um bando de homem Tem um cenário estressado aí Mas eu acho que Cara, ele é justamente O papel de um pai Para com a filha É fazer esse papel De passar o bastão De maneira clara Desde o início De um relacionamento Da filha Para com um homem ali Eu acho que qualquer Pai sério Que se identifica Com o papel de pai E protege Tem filhas Mulheres Cara, faria exatamente isso Eu gostaria de fazer isso Numa escala maior ou menor Entendeu? Porque a gente sabe Como os homens pensam Talvez essa linguagem Seja muito agressiva Para as mulheres Então nunca faria Na frente de uma mulher Esse tipo de coisa Mas para um homem Isso aqui é uma cena Natural Isso aqui é natural O homem sabe disso Entendeu? E ele ficou sabendo ali Que tem homens Protegendo essa mulher Essa menina Então ele precisa Ter uma conduta ética E de honra Sim Ele sabe que ele está Correndo risco de vida É Se ele não cumprir E isso é muito importante Porque aquilo que O Peterson fala Você tem que ter O potencial Da agressividade Da violência E você tem que ter O domínio Desse potencial De agressividade De violência Porque é exatamente Isso que vai gerar A aura de proteção Foi exatamente O que ele fez Dependente se você Concorda ou não Com a linguagem Que ele utilizou Cara Ele foi extremamente Efetivo É sim Com certeza A efetividade Foi alta E é nesse momento Onde um macho predador Ele olha ali E fala assim Cara Eu não vou entrar aqui Eu não vou entrar aqui E ele vaza Ele some da vida Dessa menina Porque ele viu Que tem gente perigosa ali E que se esse cara For um abusador Ele tem essa experiência Ele dá uma desculpinha Ele foge Nos primeiros 5 minutos Total Com certeza Agora um cara Com honra Que realmente está disposto A ocupar esse papel Por mais que talvez Não se sinta preparado ainda No sentido físico Os caras são os brutamontes E o moleque é o magralinho Mas se ele está disposto A cumprir esse papel Ele só precisa cumprir a regra Ele fica até brother Do pai dela E entra para o grupo Exatamente Então assim É uma questão de maturidade De quem está recebendo Essa informação E que vai mostrar para a filha Se realmente esse cara Ele está afim dela De verdade E está disposto Ao ônus do namoro Ou se ele é só um cara Que está querendo diversão E ele sabe que não vai entrar ali Não Exato Concordo plenamente Legal Show Vamos para o último aí A gente deu uma estendida A gente vai para o último É um vídeo meio antigo esse daqui Mas é um vídeo engraçado Para a gente finalizar aqui Não, não Pode ser o outro Isso 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 Esse aí De verdade Como é que foi que vocês se conheceram? Então Eu estava passando na rua Que ele mora Aí Infelizmente aconteceu um assalto comigo Inclusive foi ele que me assaltou E eu pensei Aí quando ele viu meu número lá Que eu salvo como eu Aí ele viu Falou comigo E falou que tinha sido ele que tinha assaltado E aí completamos hoje Dois anos de namoro É que você assaltou o celular dela Aí viu o assalto dela no celular E se apaixonou É Eu estava passando por uma situação difícil Eu assaltei E também estava passando por uma situação difícil Que eu não tinha mulher E eu estava querendo me apaixonar Quando eu vi a foto dela no celular Eu disse que morei na queda da bexiga Meu irmão Uma morena queda dessa Eu não estive em qualquer lugar Me arrependo de ter roubado Que história bizarra Tipo uma síndrome de Estocolmo Que morena queda da bexiga O cara falando E é interessante Aqui a gente tem uma coisa Que eu acho que é importante frisar Eu estava querendo me apaixonar Você viu a frase dele? Que as mulheres têm uma dificuldade De entender assim O homem decide se apaixonar Por isso que é muito importante A mulher identificar O homem que quer entrar num relacionamento Que quer relacionamento sério Porque se ele não quiser Pode bater tudo Ele vai boicotar o processo Porque ele não quer relacionamento sério Naquele momento O cara é ladrão Mas não funciona comigo O cara funciona com ladrão Com a assaltada A assaltada A mulher foi assaltada Pelo cara O ladrão queria se apaixonar Ele viu as fotos Falou que morena gata da bexiga Da bexiga Foi o que ele falou Abre aça Ou seja aça Essa mulher não dá Eu tenho que desassaltar ela E tenho que pegar ela em namoro Porque eu estou decidindo me apaixonar O assaltante decidiu se apaixonar Se arrependeu de ter assaltado Pediu ela em namoro E ela aceitou Então há dois anos juntos Dois anos juntos Já passou a ocitocina ali Já passou Já passou a ocitocina Está sendo real a parada Porque tem vários caras Que falam assim Cara como é que essa mulher Aceitou isso Porque a mulher Ela gosta do cara perigoso E ela Ele provou que é perigoso Assaltando ela E por um lado Ele foi honrado Em voltar Devolver o celular dela Tipo fala assim Me arrependi Porque ele falou Porque ele é uma morena gata da bexiga Só por causa disso Porque ele estava querendo se apaixonar Exato Foram as duas coisas E ela queria o celular dele de volta também Ela queria o celular E gostou do assaltante Porque ele é perigoso E deve ter achado ele gato também Exatamente Cara isso é engraçado Porque a gente É uma coisa que parece de filme Porque quando a gente assiste Aquela Aquela Série This is us Se eu não me engano A gente vê a história De um patriarca honrado Que é o Jack Que começou também Assaltando o ambiente Ele estava entrando Para assaltar o ambiente Ele viu uma morena gata da bexiga Se apaixona por ela Desiste do assalto Pede o telefone dela E eles ficam juntos E você fala assim Cara é um negócio de filme De série O arquétipo O arquétipo de redenção E o cara aí Ele muito provavelmente se redimiu Ou ela entrou para o crime A gente não sabe Eu acho que ele se redimiu Porque ele falou que estava passando por dificuldade Exatamente Essa é a questão E é interessante Porque dá para sentir Pelo menos A gente supõe Assistindo um pouco a história Que ele se redimiu E inclusive Se tornou um cara honrado agora E provavelmente está indo atrás De sustento Até para ela Dá para sentir que mudou até a vida do cara Dá para perceber que eles são Eles são um casal feliz Desde o momento Eles são um casal feliz É Pela leveza ele se redimiu Porque eles estão dando essa entrevista Então se o cara fosse um assaltante Ele não ia dar uma entrevista Falando que ele era um assaltante Entendeu? Então teve uma redenção aí É um caso belo que a gente vê De cura De Deus aí Sincronizando um assaltante E uma assaltada Para ficarem juntos Quando Deus quer O negócio acontece de qualquer maneira Exato Mas é interessante esses sinais aí Porque justamente mostra O que o Lucas falou Que é esse nível de periculosidade De proteção Que acabou juntando eles De uma forma inusitada Mas é uma decisão da paixão O homem é O homem ele vai Ele muitas vezes Quando ele está imaturo Ele vai decidir se apaixonar Quando ele Ou ele teve uma vida Com pessoas também honradas Com patriarcas E ele adotou isso Desse patriarca Ou Quando ele passou por um processo Ali de libertinagem Muito alto E ele falou assim Cara Isso não vai me levar em nada Ele entrou numa crise existencial E ele está decidido A se apaixonar E aí sim Ele vai começar a procurar Uma pessoa Que realmente seja Possa ser a mãe Dos filhos dele Né? Sim Então acho que isso Que precisa ficar claro Porque a mulher Ela está sempre Geralmente sempre Disposta a se apaixonar E o homem não É uma fase de maturidade Sim Se não está num processo traumático A mulher normalmente Está pré-disposta a se apaixonar Exato Sim Muito bom o último vídeo Muito bom Maravilha É isso aí Ótimo vídeo Legal pessoal Então a gente vai ficando por aqui No podcast Eu tenho que dar algum recado, Luke? Cara, eu acho que não Mais falar as nossas redes Né? Para o pessoal Legal Como que eles podem seguir a gente Se alguém não conhecer ainda as redes Tá? Fechou Então galera Infelizmente a gente está chegando Aqui mais um Final de Reactcast Espero que vocês tenham se divertido Aí como a gente se divertiu Vou falar para o Lucas Aqui falar das redes sociais dele Eu falo das minhas E a gente se vê no próximo Reactcast Então Lucas Suas redes sociais É escudeler.lucas No Instagram E Lucas Escudeler No Youtube Muito bom O meu é Vitor Esprega Tudo junto Com E Vitor Esprega Tanto no Youtube Quanto no Instagram E a gente se vê então No próximo Reactcast Espero que você tenha se divertido E até a próxima Valeu Vitor Esprega Vitor Esprega